O folato e o metilfolato como adjuvante têm sido cada vez mais estudados para o tratamento da esquizofrenia, do transtorno bipolar e do transtorno depressivo maior, mas os resultados variam entre os estudos. Especificamente em relação ao folato, essa meta-análise de ensaios clínicos randomizados examinou a eficácia e a segurança desse folato adjuvante nesses três transtornos mentais. Vamos checar os resultados após a vinheta. Foram encontrados 16 ensaios clínicos randomizados chegando a um N total maior do que 1.500 participantes. Para a esquizofrenia, foram quatro ensaios, com N210. Na esquizofrenia, o folato adjuvante não foi superior ao placebo em termos de sintomas positivos. Também não foi superior nos sintomas negativos, embora aqui tenha havido uma tendência a melhora, o P chegou a 0,08. Quanto aos escolas de sintomas gerais, não houve diferença significativa em relação ao placebo. Para o transtorno bipolar, foram encontrados dois ensaios clínicos com N de 189. Aqui, o folato adjuvante foi eficaz no tratamento da fase aguda da mania, mas não na fase aguda da depressão. No transtorno depressivo maior, foram encontrados nove ensaios clínicos. Esse teve uma N que chegou a mais de mil participantes. E aqui, os resultados se mostraram mais consistentes. O folato adjuvante foi superior ao placebo na melhora dos sintomas depressivos. E esse achado foi confirmado em vários subgrupos. E houve mais um ensaio que incluiu 60 pacientes com depressão bipolar ou unipolar num mesmo grupo. E que o folato adjuvante foi significativamente superior ao placebo na melhora dos sintomas depressivos. Quanto à tolerabilidade, uma boa notícia, a interrupção por qualquer motivo e reações adversas a medicamentos foram semelhantes entre o folato e o placebo nos estudos com todas as categorias de diagnóstico. Em conclusão, segundo essa meta-análise publicada no Journal of Affective Disorders, o folato adjuvante parece eficaz e seguro para o tratamento do transtorno depressivo maior e para o episódio maníaco do bipolar. Mas não foi eficaz no tratamento da esquizofrenia. Legenda Adriana Zanotto